daqui 3 dias, e eu acho que na minha opinião daqui 3 dias vai atualizar a forma que você ganha o ponto, então isso vai depender de você aí tá tentando aí se você quer uma recompensa aqui ou não, na minha opinião eu vou tentar pegar esse De Jong aqui pra mim tá vendendo, e na próxima eu vou focar aí pra mim pegar o Arnold pra colocar no time e depois na última eu talvez pegue o Greenwood pra tá vendendo também beleza rapaziada mano antes de começar o vídeo eu queria avisar pra vocês que pra vocês entenderem tudo que eu estou falando aqui, você tem que assistir o meu último vídeo, onde eu faço a explicação do evento falo os cálculos do evento e também mando a tabela de futuros jogadores que terá no evento, beleza? Assista o vídeo que tá mais ou menos quase tudo completo sobre o evento e sem enrolação, bora pra minha estratégia aí pessoal mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotinho aqui, rapaziada mano hoje eu vou mostrar pra vocês a minha estratégia para o evento Astros Retro, beleza? então só vem comigo meu irmão que eu vou te mostrar tudo que eu consigo e vou tá tentando pegar nesse evento se você curtir, quiser ir na minha estratégia pode ir à vontade mas se você tiver uma opinião diferente e quiser compartilhar com as outras pessoas deixa nos comentários aí que você pode estar talvez ajudando muita gente que queria fazer uma tal estratégia então deixa nos comentários aí pra estar ajudando uma outra pessoa, beleza? então só bora lá rapaziada eu vi que eu consigo pegar e o que eu vou atrás nesse evento, beleza? começando aqui rapaziada pelo central de Red City né mano, como vocês podem ver temos bastante jogadores aqui que é só jogando esse Red City que eu posso pegar, né? como vocês sabem dá pra pegar aqui um 110 de graça e é claro que eu vou no Henderson porque é uma cartinha aí da Premier League um impulso de motorzinho uma carta absurda de boa e vem com 17 class eu achei uma carta muito top pra mim tá colocando no meu meio campo onde tem Gullit e Beckham então sem dúvidas entre o Martinez e o Henderson eu vou de Henderson talvez eu compre o Martinez pelo mercado e troque o CR7 mas ainda não tem nada confirmado beleza? tá, na parte aqui do evento em si que é onde eu vou gastar os meus pontos eu vou focar o seguinte eu vou focar em pegar aqui esses pontos de tokens chiclete e esses pontos aqui de arcade tá rapaziada? porque na realidade eu quero é pegar os jogadores tá? porque esses jogadores aqui pode vir o Kantê que tem 15 class que é muito interessante pode estar vendo uma grana muito boa no mercado pode vir também o João Félix e outras cartinhas interessantíssimas tá? aí você fala ah Coutinho como é que você não vai no Nacho? é uma cartinha 105 aí com 14 de class mó interessante aí rapaziada na minha opinião eu não vou utilizar nenhum desses jogadores que estão aqui né mesmo tendo a possibilidade de pegar dois eu não quero nenhum então eu vou pela parte aqui dos jogadores da Red City e tentar a sorte de conseguir o nosso queridíssimo Enigolo Kante e é essas cartinhas aqui que eu tenho possibilidade de estar tirando vai ser difícil? vai mas eu vou tentar de todas as formas pra ver se eu consigo tirar essa linda carta do Kantê beleza? então bora rapaziada aqui na máquina de chiclete o que eu pretendo pegar? aqui na máquina eu acho que eu vou acabar deixando quieto o Rafinha tá? eu acho que eu não vou pegar o Rafinha por um motivo aí de gravar conteúdo pra vocês e eu sempre vou focar aqui em talvez pegar uns pontos retros pra talvez tá tentando pegar o Chevinchenko né rapaziada? como aqui pode vir bastante ponto retros no primeiro dia já veio 500 talvez dê pra pegar o Chevinchenko e se vir muito muito ponto mesmo comprando alguma coisinha talvez pode aí conseguir o Yashin hein mano? então acho bastante interessante vocês aí prestarem atenção nessa parte das recompensas diárias tá? é muito importante mesmo eu vou tentar focar aqui mas se não der não deu beleza? na parte aqui do arcade da garra foi o que eu já dei o spoiler pra vocês não vou pegar o Rafinha porque eu vou juntar os meus tokens pra gravar um conteúdo top pra vocês né? no caso eu vou estar juntando praticamente uns 2 mil tokens não sei o quanto eu posso dizer pra vocês e vou estar gastando tudo pra ver se eu consigo pegar algum jogador 111 tá? por essa aqui não vai dar talvez na última eu vou estar fazendo um ótimo open packing pra estar pegando aí um jogador interessante nessa parte aqui praticamente é isso a minha estratégia mano eu vou tentar pegar um jogador 111 daqui vou estar tentando pegar algumas cartinhas da máquina de goma aqui porém eu vou focar no pontos letrô porque os pontos letrô eu vou gastar na parte da onde consegue os jogadores que tem o canteio já o félix o brand o hartins não sei muito como pronuncia eu posso acabar ainda tendo mais chances de conseguir algumas bugigangas que são bem interessantes tipo essa aqui do Astro Zetro uma logo muito top tem também isso aqui não sei como pronunciar isso aqui mas é uns emotes no caso aqui agora acabei de lembrar um emote também talvez interessante pra colocar pra estar zoando o nosso adversário e ainda posso tirar o Ake que pode valer uma boa grana no mercado o Henderson ele já erra totalmente vindo pro time porque é uma carta absurda e agora é onde eu vou explicar muito bem pra vocês vocês tem que entender muito essa parte aqui como vocês podem ver atualiza isso aqui daqui 3 dias e ó as pontos que estão aqui os pontos e as energias elas não vão pra próxima semana tá rapaziada como vocês podem ver insanidade no meio da semana 1 tá vendo semana 1 e vocês podem ver saúde retro 1 e vocês também podem ver pontos de insanidade 1 ou seja tudo que você conseguir aqui você só vai poder gastar aqui tá quando atualizar esses 7 dias aqui vai vir outros pontos e vai vir outras formas de talvez estar conseguindo os pontos sabe por quê por quê vocês podem ver que atualiza daqui 3 dias e eu acho que na minha opinião daqui 3 dias vai atualizar a forma que você ganha o ponto então isso vai depender de você aí tá tentando aí se você quer uma recompensa aqui ou não na minha opinião eu vou tentar pegar esse The Young aqui pra mim tá vendendo e na próxima eu vou focar aí pra mim pegar o Arnold pra colocar no time e depois na última eu talvez pegue o Green World pra tá vendendo também são muitas cartinhas interessantes meu time aí vai ganhar uma riqueza boa e vou ganhar aí pelo menos umas 3 cartas oficiais para o meu time beleza na minha opinião gostei bastante desse evento e vai vir muita cartinha top sem contar as class né mano porque o The Young tem 16 de class e é tipo sem dúvidas que eu vou passar essas class para algum jogador do meu time beleza rapaziada mano espero que vocês tenham curtido o vídeo vocês viram aí que eu vou conseguir muita cartinha desse evento porque eu vou focar realmente um evento muito top com cartas muito boas que vai encaixar perfeitamente no meu time beleza então não esquece de deixar a sua estratégia nos comentários porque sempre é importante porque alguém pode acabar vendo ver que a sua estratégia seria muito boa para o time dele e você pode acabar acidentalmente ajudando uma pessoa ou se você tiver alguma dúvida também deixa nos comentários que eu vou estar te respondendo beleza então é nós mano estamos juntos e fui finalzinho do vídeo né assistindo até agora hein ó aproveita que você está assistindo vou te dar um spoiler vai vir aí The Young amanhã ou hoje mesmo hein fica ligado que o canal vai ter vídeo sobre ele nenhum e daqui tchau